inicialmente não são todos os carros que usam relé tá alguns usam e alguns não na maioria das vezes os carros que só tem uma buzina não usa relé tá porque uma buzina ela consome mais ou menos 4 ou 5 amperes então com o sinal negativo que vem lá do volante uma buzinadinha curta ele é suficiente para acionar a buzina tá basicamente para saber se tem relé ou não é só pressionar lá no centro do volante e ficar com o ouvido atento ainda caixa de fusíveis se por acaso escutam estalinho na caixa de fusíveis quando pressiona o botão da buzina é porque tem relé e se não escuta nada porque não tem relé tá beleza agora o seguinte quando se utiliza duas buzinas ou a buzina com um compressor elétrico se utiliza o relé porque lá no centro do volante ele consegue enviar esses 4 ou 5 amperes mas com o passar dos anos vai queimando os contatos lá dentro da do mecanismo lá no volante e aí ele não consegue mais enviar a potência necessária para acionar a buzina nesse caso o relé ele vai receber o sinal negativo que vem do volante no pino 85 e vai colocar em contato pino 87 e 30 30 vai estar no positivo 87 vai diretamente para a buzina eu tenho bastante vídeos no canal explicando como ligar os relés tá se você tem alguma dúvida entra lá no canal para dar uma olhada como é que se faz beleza então um relé ele consegue preservar o sistema lá do botão de buzina para ele funcionar muito mais tempo porque ele vai consumir menos de meio amper para acionar o relé tá e o relé suporta até 40 amperes para mandar energia para buzina o que é mais do que suficiente até para duas ou três buzinas se você quiser